Ele é o agora e o futuro Sabe o começo, o meio e o fim Dono do tempo, o relógio Marca as horas que ele quer Ele é Deus O próprio tudo, antes de tudo existir Quem começou a boa obra em mim Fiel e justo, não me deixa um segundo só Ele é Deus Deus Quem faz a terra girar E o tempo correr Movimenta o meu mundo E faz o mundo girar Só pra me colocar Dentro do meu futuro Deus Ele é o dono do destino Sabe onde eu devo chegar É meu escudo, nele eu sei que posso descansar Ele é Deus Deus conselheiro e amigo Sabe o pior e o melhor de mim Jeová, Rafael, Elohim Deus com o nome que eu precisar Ele é Deus Deus Quem faz a terra girar E o tempo correr E o tempo correr Movimenta o meu mundo E faz o mundo girar Só pra me colocar Dentro do meu futuro Deus Quem faz a terra girar E o tempo correr E o tempo correr E o tempo correr Movimenta o meu mundo E faz o mundo girar Só pra me colocar Dentro do meu futuro Dentro do meu futuro Deus Seat clair Ou doğru Ei Deus, cê viu aí meu coração Acho que esqueci em algum canto Não sei se eu mesmo o escondi E agora não consigo achar Ei Deus, às vezes eu fico em silêncio Tentando filtrar meus desejos Mas o que eu quero mesmo é ouvir a sua voz E descansar, sabendo que em ti eu tenho certo Tudo de incerto que minha alma busca Que todo o ar que tenho a respirar Tu tens guardado para mim Pra me dar Amanheceu O amanhã será Odres novos Vinho novo O sol irá secar Em Deus, cê viu aí meu coração Acho que esqueci em algum canto Não sei se eu mesmo o escondi E agora não consigo achar Ei Deus, às vezes eu fico em silêncio Tentando filtrar meus desejos Mas o que eu quero mesmo o escondi Mas o que eu quero mesmo é ouvir a sua voz E descansar E descansar Sabendo que em ti eu tenho certo Tudo de incerto Tudo de incerto que minha alma busca Que todo o ar que tenho a respirar Tu tens guardado para mim Pra me dar Amanheceu Amanheceu O amanhã será O amanhã será 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 Ó Ó Ó Cris novos Vinho novo O sol irá secar O sol irá secar As lágrimas em mim É como olhar o sol num dia quente Sair na chuva e não se molhar É como nada contra a corrente não chegar É assim que tudo parece Quando vivo sem te chamar Pois a vida só acontece se eu orar Toma minha vida e apaga o mal em mim Faça tua vontade agora que seja assim Fica do meu lado em mim, pa o meu coração Faça dessa música agora uma nova canção É como olhar o sol num dia quente Sair na chuva e não se molhar É como nada contra a corrente não chegar É assim que tudo parece Quando vivo sem te chamar Pois a vida só acontece se eu orar Toma minha vida e apaga o mal em mim Faça tua vontade agora que seja assim Faça tua vontade agora que seja assim Ah, 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 aAnda Mãos Raspberry flotu Ah, 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 ah Ah, 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 ah Amém. Estou me acostumando com a tua luz Parei de tremer quando te encontrei Foi mais profundo do que um dia imaginei Mais envolvente Estou me acostumando com a tua luz Parei de tremer quando te encontrei Foi mais profundo do que um dia imaginei Mais envolvente do que tudo que senti Não quero mais me afastar Quero estar perto de ti Jesus, tu és minha manhã de sol no inverno Que aquece a minha alma congelada Que ilumina a minha alma desorientada Não quero mais me afastar Que aquece a minha alma desorientada Se inscreva no canal 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 Levo comigo os abraços que ganhei Mas se tiver que definir em uma só palavra Resumir a minha história Nada me falta Nada me falta, eu encontrei Meu Cristo, tudo o que eu vivi Todos os castelos, tudo o que eu cansei Tudo o que eu nem sei, nada é melhor Não quero mais nada, eu encontrei O meu Jesus Ele é a paz da paz, tudo o que eu tenho Ele é a paz da minha estrada Ele é a doce companhia do meu coração O meu amor O amor seguro que ninguém pode roubar Que minha boca esteja cheia da sua palavra Seja o tema incansável da minha canção Que minha vida só aponte esse novo dia Cristo é Tua Tudo o que eu vivi Todos os amores, as erras que pisei Amoritos que camei, não nada é melhor Não nada me falta Eu encontrei pelo Cristo Tudo o que eu vivi Todos os castelos, tudo o que alcancei Tudo o que eu nem sei Nada é melhor Não quero mais nada Eu encontrei O meu Deus Pode ser o Rei O poder nas mãos Mas do mal Todos os castelos, tudo o que alcancei Tudo o que eu nem sei Nada é melhor Nada é melhor Nada é melhor Não quero mais nada Nada é melhor Mas uma porta de fora se parece com aquela que fechou Mais uma porta de fora se parece com aquela que fechou Mais uma porta de fora se parece com aquela que fechou Mas o que há por dentro meu olhar não revelou Vitória Vitória ou derrota Vitória ou derrota O que a vida me guardou E vou entrando E vou entrando E vou entrando Parece que voltei pra onde tudo começou Num grande labirinto meu caminho se tornou Cansado de seguir Cansado de seguir meu coração Cansado de seguir meu coração eu já estou Quando Deus abrir eu vou entrar Eu sei que vou me encontrar E não vou me frustrar Pois Deus só abre as portas de onde Ele está Atrás da porta Existe um sorriso ou uma lágrima que cai E bem mais preparado dessa porta a gente sai Sem medo de errar porque já sabe aonde vai Quando Deus abrir eu vou entrar E ali eu sei que vou me encontrar E não vou me frustrar Pois Deus só abre as portas de onde Ele está Quem procura encontrará E ao bater a porta se abrirá toda a porta Que Deus abrir pra eu entrar será meu lar Quem procura encontrará E ao bater a porta se abrirá toda a porta Que Deus abrir pra eu entrar será meu lar Quando Deus abrir eu vou entrar E ali eu sei que vou me encontrar Não vou me frustrar Pois Deus só abre as portas de onde Ele está Mais uma porta Amém Existe um lugar, Senhor No centro da Tua vontade Existe um lugar, eu sei Feito só pra mim E é neste lugar Que eu desejo estar, Senhor É neste lugar Que eu quero habitar, Senhor É neste lugar Que eu posso descansar É neste lugar No centro da Tua vontade Sei que muitos vão dizer Que há outro lugar melhor Sei que muitos vão pensar Agradecrito Agradecimentos Para o centro da Tua vontade Agradecimentos Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto